E aí galera do canal, tudo bem? Aqui é o professor Pablo de novo. Olha só, hoje eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Tá vendo que não tem música hoje, né? Pergunta é simples. Onde fica o seu refúgio? Onde fica? Qual é o seu refúgio? O que você faz pra... Quando você tá assim com a cabeça cheia de coisa, um monte de problema, o que você faz pra passar isso? Pra onde você vai? Eu tenho um refúgio, hoje eu resolvi mostrar pra vocês. Meu refúgio tá aqui, ó. Filha, dá oi. Olha aqui. Tem um refúgio aqui com as minhas meninas. Essa aqui é a Nina. E essa aqui que tá aqui mais atentada aqui embaixo, essa aqui é a Isabel. Essas aqui são as minhas duas meninas, as coisas mais bonitas na vida do papai. Aqui. E toda vez que eu preciso fugir um pouco, eu venho brincar com essas duas aqui. Olha só. Porque nem sempre você consegue se concentrar no que você tá fazendo. Nem sempre é fácil, assim, você levar adiante aquilo que você tava executando. Porque, de vez ou outra, você fica com a mente cansada. Isso acontece, né? É comum. E nesse momento você precisa de um refúgio. E esse refúgio pode ser um livro, pode ser um vídeo, né? Tá assistindo... Ah, tô vendo esse vídeo aí. E esse canal virou o meu refúgio. Beleza. Então a gente tá no mesmo lugar. O meu refúgio é com a minha família, em casa. Conversando com a minha mãe, com o meu pai, com os meus filhos. O meu refúgio é com os meus amigos. O fato é que todo mundo tem que descobrir qual o seu refúgio. Pra onde vai. O que vai fazer. Porque esse refúgio, que no fim do dia, ou no fim da semana, ou no fim do mês, enfim. É esse refúgio que vai dar o gás suficiente pra pessoa continuar. Todo dia, então, eu tento dar uma brincadinha com essas duas aqui. Porque elas ajudam a deixar a vida mais legal, mais tranquila. E... Assim, uma coisa interessante pra você pensar é... Como você vai organizar a sua vida? Depois de você passar pelo teu refúgio. Depois de você dar essa fugida cotidiana. Você vai organizar como? Você vai fazer um novo planejamento de estudos? Você vai pegar o mesmo planejamento e vai dar sequência ao trabalho? Porque, na verdade, é uma coisa importante pra fazer. Você faz o teu planejamento de estudos... E conforme você vai cumprindo, você vai mudando? Ou você fica sempre na mesma? Igual como se você fizesse um exercício e ficasse fazendo sempre o mesmo exercício? Sempre mesmo? Sempre mesmo? Não dá. Você precisa alternar, você precisa buscar uma nova estratégia, um novo plano. Você precisa mudar tudo isso. Por quê? Porque quanto mais você variar... Claro, com o intervalo regular, melhor vai ficar. Não dá pra você fazer tudo de uma vez, mas também não dá pra ficar só numa coisa. Hum, então, agora eu vou estudar só português. Eu vou ficar só em português. Não, você pode ficar bom em português, mas só em português. Não vai te ajudar a passar no concurso, não vai fazer você ser aprovado. Ajudar vai, mas não vai te aprovar essencialmente. Claro que a matéria é muito importante, mas se você não fizer um planejamento correto, não vai funcionar muito bem. Então, nós temos uma planilha de estudos que nós usamos lá no nosso curso de planejamento de estudos do Focus com o curso, que ajuda você a distribuir o seu tempo, o seu tempo livre. Como é que você vai fazer isso? Então, esse planejamento é interessante porque ele divide o seu tempo de acordo com o tempo que você possui disponível pra estudar. Porque não adianta você simplesmente... Nina, vem aqui. Porque não adianta você simplesmente começar a estudar desregradamente e não adianta você planejar um pouco e não cumprir. O planejamento foi feito pra ser cumprido. Então, na verdade, eu comecei a falar de refúgio hoje, mas esse refúgio, na verdade, é pra você poder sentar, refletir, colocar a cabeça no lugar e pensar o que você vai fazer dali pra frente, né? O que você vai fazer dali por diante. A Nina tá tentando pegar o telefone aqui porque ela quer fazer um vídeo só pra ela, né? E aí, a partir desse planejamento, você começa a executar. Porque nenhum plano é bem sucedido se você não executar aquilo que você planejou da maneira como você planejou. Adaptar aquilo que vai mudando ao longo do caminho. Mas, é claro, você precisa da execução. A execução é uma das partes mais importantes. O plano é essencial, mas a execução também não pode deixar de ser feita. Então, olha só, se você não tiver esse refúgio ainda, você não conseguiu montar, desenhar ou descobrir qual é, vai experimentando, né? Vai trocando algumas experiências com amigos, com colegas. Escreve aí qual que é o seu refúgio. Ou se você não tem, peça uma sugestão aí e vamos conversar. Na verdade, esses vídeos servem pra isso, pra gente poder conversar, bater um papo sobre isso aí. E eu também falar um pouco pra vocês sobre como é a caminhada da galera, dos concurseiros, enfim. Isso aí ajuda todo mundo, beleza? Um grande abraço pra vocês. Hoje vocês se conheceram um pouquinho, um pouquinho só da minha família. As minhas duas pequenininhas aqui. Uma outra hora eu gravo vídeo com o resto do pessoal pra vocês se conhecerem todo mundo. Beleza? Até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal. Força, guerreiros!